Vê que ela tá rosinha. Esse rosinha que ela tá, não é que ela tá mal passada, que ela tá crua. É o rosinha porque penetrou a fumaça, que ela deixa a coloração laranja. Pessoal de casa, não tem desculpa pra não fazer agora uma asinha defumada. Vocês viram, pedacinho pequeno de lenha na churrasqueira. Demos um baita de um sabor defumado na asinha. Então não precisa ir naquele restaurante que cobra caríssimo na asinha porque defuma. Dá pra você fazer na sua churrasqueira de casa. Só botar um pedacinho de lenha, um mix de temperas, aquele dry rub que a gente fez aqui. Colocar pra defumar, amorinho, barbecue, coisa mais simples de fazer. Fácil ou não é fácil de fazer? É fácil. E o sabor no final, fica bom ou não fica? Vale a pena ou não vale? Pena que a TV não tem essa boa.